O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, viajou para a China para um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. Partiu num comboio privado com a mulher e membros do governo e chegou à estação de Pequim nesta terça-feira. O tema deste encontro não foi divulgado, mas o avanço nas negociações e um possível segundo encontro entre Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve estar em cima da mesa. A visita de quatro dias a convite da China marca o quarto encontro entre os líderes asiáticos. O líder norte-coreano foi à China três vezes no ano passado, antes e depois de se encontrar com Trump. A China é o principal parceiro comercial de Pyongyang e um aliado diplomático importante da Coreia do Norte.